Fala aí galera, mais um dia aqui no meu canal, B9, e no vídeo de hoje galera, vocês devem estar se perguntando, ué, que jogo, vocês já devem estar pensando, nossa, esse jogo, eu já conheço esse jogo, deve ser lema do House Flipper, sim, é um jogo de celular de House Flipper, só que o nome não é House Flipper, é House Designer, então essa aqui deve ser nossa, belíssima casa, só que de Bela não tem nada, Como vocês podem ver, eu vendi as coisas que tinha, vendi porta, vendi tudo, essa porta aqui, elas estavam tudo sujas, daí eu comprei essas aqui, só que eu estou sem dinheiro, eu limpei também, eu espero que, ah, olha, tem sujeira, que nem viu, eu não limpei tudo, tem coisas que eu não limpei, olha que maravilha, tem coisas que eu não limpei, né, Gente, eu não gostei muito do gráfico, né, nossa senhora, que parede linda, vou copiar no meu quarto, só que não, né, cara, o único problema é o seguinte, eu ainda não entendi como que joga muito bem esse jogo, tá, então se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, vocês me perdoem, perdoem, gente, Eu cortei a grama também, né, porque eu não quero, porque eu não quero o nosso banheiro, não tem sujeira aqui não, né, é, eu imaginei que eu tinha limpado, tá, enfim, Ah, vamos começar, o que que a gente vai fazer hoje? Quer dizer, fazer hoje não, porque é o primeiro dia, eu vou, Olivia Parker, é hora de crescer e substituir a mobília das salas das crianças, Tá, vamos ver aqui, ó, a casa precisa ser limpa depois da minha festa, ah, tá, eu vou vir aqui, que a gente vai ganhar bastante dinheiro se a gente trabalhar pra ela, Cara, cara, vocês tão me imaginando eu de faxineiro? Nossa senhora, é, gente, B9 de faxineiro, hum, vamos ver se combina, né, tá, é aqui, deve ser, nossa, casa bonita, viu, só que grande também, né, então, Tinha criança bem porca no teu aniversário, viu, não é pra falar nada não, mas no teu aniversário tinha, 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 né, tinha bem, tinha bastante pessoa porca, ou a tua casa que é meio, tá, não queria dizer nada não, assim, mas, tá meio, 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 E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, e porque eu posso, eu, às vezes, eu posso trazer, hum, mais vídeo de House Flipper, já pensou a gente fazer uma série de House Flipper? Vai ser muito da hora, na verdade, não é House Flipper, mas eu vou chamar de House Flipper, é House Flipper 2, mais ou menos, Mas o nome, como eu disse, House Designer, ai, eu não tô gostando dessa, dessa porcaria de limpar aqui, que eu não tô gostando, viu, nossa, tem pizza no teu aniversário, por que que não me convidou, oxê, ó, tenho que limpar a tua casa e você não me convida, ó, fiquei triste, viu, Tenho que ficar limpando e, hum, tá, eu tenho que limpar a sujeira, né, nossa, cara, eu odeio esses, esses potinhos aqui, que a gente tem que ficar mirando ali, ó, pra ir limpando e é muito ruim Eles comeram comida japonês, nossa, por que que você não me convida, ó, eu, 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 eu acho que eu vou me demitir daqui, mentira, gente, eu não trabalho pra ele, eu só tô, eu sou meio que um faxineiro que anda, que trabalha pra várias casas, entendeu, daí depois que eu terminar, eles vão me dar dinheiro, então eu só tô trabalhando pelo dinheiro, porque a gente precisa deixar a nossa casa mais bonitinha Claro que eu vou comprar uma casa e não vou ficar com aquela, né, mas nem que a vacatuzca eu vou ficar com aquela, porque aquela lá, ela é feia, né, e eu, e também ela é muito pequena, depois eu posso até expandir ela, mas não, né, eu vou vender ela, ai, eu não posso vender, né, eu esqueci Eu não posso vender a minha primeira casa, só as outras que eu comprar, mas eu não vou vender as outras que eu comprar, só se eu achar ela muito feia Vamos tirando aqui o lixo, lixinho, lixinho, lixinho pra do lixeiro Lixinho, vá, para logo, para o lixeiro Ia, gente, isso aqui é reciclagem, não tô só jogando, tá, isso aqui é reciclagem Yeah, vamos cuidar do meio ambiente Por que que eu tô falando com essa voz assim, eu sou um idiota Ai, anjo, eu tô cansado de tirar lixo, viu Eu sou um faxineiro, meu Deus, é um faxineiro Gente, respeita que o Benício é um faxineiro Gente, me contratem aí para suas casas, tá, eu sou um ótimo faxineiro Só que não, se ela tiver lixo, tá, eu sou, nossa, eu sou muito bom Sou um catador, não, mas, espera Se eu tô catando lixo, eu não sou um faxineiro Eu sou um catador de aqueles lixeiros Por que que, não, você tem que comprar um lixeiro Hum, por que que eu que tenho que fazer Ah, não é justo Deixa eu pegar aqui a vassourinha Vamos lá, vamos começar a limpar aqui Vamos lá Ó as paredes, aqui também tá tudo sujo E da onde que vassoura limpa a parede, não sei Mas ela limpou até janela Não sei da onde que vem essas ideias do House of Piper Mas, é um, né, jogo, jogo, é só um jogo Que eu sou um faxineiro Eu, eu, eu não entendi, por que que eu tenho um faxineiro Não faço a mínima ideia Gente, tem muita gente me perguntando Por que que você não traz vídeo com facecam, 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 facecam Gente, não se preocupem, tá Eu vou trazer vídeo com facecam Mas, tem uns que Eu não vou trazer todos com facecam, viu Hum, tá bom Cara, o que que tem aqui, que eu fiquei curioso Ah, meu Deus do céu É o mais lixo Oh Só que, assim, gente Eu acho que eu não vou trazer mais vídeo de House of Piper Era só pra mostrar Eu posso ensinar como baixar Na verdade, não vai Porque tem na Play Store, lá, grátis Ou tem como você baixar pelo Up Toad Ou assim, market Só que não é necessário Não precisa pagar Se House Designer Designer Ah Gente Cara, isso daqui não parece um caixote Se você olha ali assim Mas é um sofá Não entendi Que parece um caixote Um caixão Tá Eu não vou mais remover o lixo Eu vou conhecer a casa dela Olha, tem uma porta O que que vem Nossa Eu nem vou olhar aqui Senão eu vou ter um infarto Pra depois Meu Deus do céu Que casa grande Cortina meio brega, né, filha Ô, filha É meio brega Essa cortina Não é pra dizer nada, não Viu É Mas bom, galera Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu acho que Não teve muita coisa Mas Vai ter Ao seguir da série Vai ter Se a gente começar uma série Que eu nem sei Se vocês vão gostar Porque Eu só traço Eu só trago séries Que vocês gostam Então Fica meio complicado Mas, então Falou-se E fui Tchau, pessoal